Ah, porra! Caralho, mano! Eu caí em cima dos homens, véi! My bad, my bad, mano! Nossa senhora! Não, não! Vou morrer, caralho! Meu Deus, eu não tenho torre, cara! Caralho! Não, 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 não! Oh, que galera! Porra, eu caí em cima da base da Dark Rhyme. Easy! Tá, onde que é a minha base? Embaixo. Tá merda, mano! A energia desse meu robô tá muito ruim, cara! Não dá nem pra... Cara, eu preciso desse TIR-3 rápido, cara! Pera mesmo! Você não é nada discreto? Como assim, mano? Só porque eu cheguei... Parecendo uma bala em cima dos alienígenas! Flamengo é campeão da Libertadura Sub-20! Cadê o deputado pra comemorar essa conquista aí do fogão? É do fogão não, né, mano? Nossa! My bad aí, bota fogões! Flamengo! Roubou um Opala, é mesmo! Flamengo! Flamengo aqui não! Pois é! Mas o Flamengo tá ganhando as coisas, né? Flamengo aqui não. Vou ter que esperar, mano, o meu robôzinho carregar a energia. Vou puxar uma pala. Espero que esse titânio aí seja o suficiente pra fazer um bocado de pesquisa. Por enquanto o Vasco tá indo de base. Pra variar, né? Mais um ano, né? De Vasco sendo Vasco. E o Rio continua lindo. Não tem um cabelo aqui. Vou tirar esse cabelo aqui. Parece que tá nascendo um cabelo de cabeça aqui no meu braço. Tá vendo o cumpridão. Tá, vamos lá. Quero saber que desrespeito é esse com a minha pessoa que eu ouvi falar pra chegar aqui. Pois é, meu amigo. O cara falou aí que o Flamengo ganhou o Sub-20, tá ligado? Foi campeão, mano. O que vamos fazer sobre isso aí, velho? Aí eu falei pro garoto que você ia ficar muito feliz em saber que o Flamengo ganhou o Sub-20. Tá, vamos embora daqui agora porque a gente já consegue encurtar o caminho. O Sub-20 tá no ponto mais próximo. Desse planeta aqui. Tá, vamos embora daqui agora. Eu vou comprar um fuzil, paciência, tem limite? Ah, mas pro C não vai ser difícil arrumar um fuzil, não, né? Ela tá no RJ mesmo, né? Perto do sol? Cara, isso aqui perto do sol é a raiva, velho. É a Dark Hive. Ali, ó. Lula foi eleito presidente e o Flamengo nunca mais ganhou nada. Pois é, mas ganhou o Sub-20, é. Ganhou o Sub-20, rapaz. Ganhou o Sub-20, rapaz. Cara, é difícil acertar esses planetinhas às vezes, viu? Mas agora vai dar boa. Deixa eu ver como é que tá a defesa. É, agora a defesa tá tampando o planeta todo, mano. Muito bom. Muito bom. Em termos de defesa, estamos muito bem. Cruzeiro? Aí, Knup, cadê o seu Vasco, rapaz? Mano, contra quem que o Vasco perdeu agora? Calma aí, calma aí, calma aí. Espero que não seja o Souza, mano. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tá no intervalo contra Nova Iguaçu, hein? Tá empatado. Não, ainda dá tempo de perder isso. Não, ainda dá tempo de perder. Não. Calma, ainda dá tempo de perder. Ainda dá tempo de perder. Que isso? Olha, 4x0 em cima do português. Que isso? 4x2 em cima do Botafogo. Que isso? Reza pro Vasco não ganhar. Ah, mano. Eu não preciso nem de rezar, né? Ele já faz o serviço por conta própria, mano. Tá, agora eu já vou colocar aqui. Então... O Titânio. Ué, tá certo isso? Ué, ele não tá saindo. Calma aí. Você não conhece o poderoso Nova Iguaçu? Lógico, pô. Poderosíssimo. Lógico, pô. Lógico, pô. Lógico. É o barério aposalista da água. Agora foi, tem que selecionar Tá faltando era isso Caralho, eu coloquei errado, mano Puta, que parinho, velho Aí, Júlio, brigadão pelos nove meses Aí nasceu, hein, tamo junto Não tô zoando, não O time atropelou todo mundo esse ano Todo mundo o quê? Na série D do Carioca? 9.9, disputa série D já Aê, ó Structure Matrix Nice, agora sim Tá, cadê as navezinhas? Eu preciso das navezinhas agora Vou fazer ela Fez 8x0 contra outro gigantesco Itabuna na Copa do Brasil Caralho Não, não Que isso Aí agora eu vou ter que redimir, né Contra o Itabuna? Que isso La, 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 la Bom, é o Souza Souza é um cara da hora, tá Não falar mal do Souza não Grande família brasileira aí Que tem tradição, tá Souza tem tradição aqui no Brasil, tá Nova Iguaçu, meu amigo Mais do que o Souza, eu duvido Ah, agora nós pegar isso aqui E tacar lá pro esqueminha lá, né Só que pra me fazer isso Eu vou precisar de mais um Mais um container de partícula 13, o Souza só foi parado Pelo poderosíssimo 13 É 13, né, mano Não tem jeito Mais um L É 13 mesmo, né, pô Ah, stop Obrigado pelo Prime, meu querido Tamo junto Vasco e Flamengo seria clássico Nova Iguaçu e Flamengo não tem graça Melhor passar o Vasco Que isso Oh, verdade Se o Flamengo ganhar Então Nova Iguaçu Vai ser Vasco e Flamengo Pô, mano Agora eu tô quase torcendo A favor do Vasco, mano Tô quase torcendo A favor do Vasco Imagina se o Vasco perder pro Flamengo Nossa, que noob Eu espero que você não esteja nessa live no dia Espero que seja, tipo, um fim de semana Que não tenha live, mano Pra te ajudar O Flamengo não ganhou do Nova Iguaçu Esse ano Caralho Galo versus América Ó, o América A América costuma ganhar, mano Te falar de vez em quando A cada duas luas cheias De vez em quando Ele dá um sal aperto Parará Nova Iguaçu tem um jogador chamadozinho Agora só falta contratar um chamado Kiko Pra fazer a dupla Kikozinho Que isso, cara Tá A gente já colocou o esqueminha ali Já temos já alguns dronezinhos Eu vou cancelar esses outros aqui Vou esperar só esses 10 A gente faz a base planetária A gente já coloca essa base planetária aqui Eu preciso de fundação Agora tá tudo encaminhado Coelhão é mediano entre os times grandes Campeonato Mineiro faz as suas Ah, mas é, né, mano Esses times aí, meu amigo De vez em quando Dá um couro, né Na galerinha desprevenida O América é um time grande demais pra Série B Pequeno demais pra Série A Ele tinha que tá na B+, A B+, É tipo o atual Cruzeiro O atual Cruzeiro tinha que tá na B+, também Se existisse a Série B+, ali Era o América e o Cruzeiro De mãozinha andada Ou a menos, é Pode ser a menos também O Vasco seria o dono É, o Vasco é verdade O Vascozinho também estaria ali juntinho, viu É verdade O bichinho que gosta de subir e descer, mano Ele gosta de um sobe e desce O Vasco fez até agora, mano Eu resolvi a crise energética Consegui arrumar a defesa planetária contra as Rives E agora eu estou Fazendo os packs nível 3 De De pesquisa Pra conseguir fazer Fazer as próximas pesquisas Tá ligado Ah, não Calma, ele tá errado Aí as navezinhas Aí os drones, caralho Agora sim, ó Vai lá, meu filho Faz a boa, dronezinho Parece um... Mano, que esquisito, né Olha isso Parece um molding E agora começa a era dos drones Calma, eu já dou uma olhada Do deputado Tem que fazer isso aqui, mano Mas pra fazer isso aqui Eu preciso de primeiro fazer isso aqui Ativa, já bota na fila Transmissão de energia interestelar Aqui, ó Quando a gente liberar isso aqui, ó Que é pra pegar Gás nitrogênio Dos gigantes gasosos Desse gigante Dessa bola azul aqui, ó Aí sim Aí estaremos bem Esse é meu patrão Glória Orca Parou pros 18 meses Tamo junto com Glória Orca Vamos ver esse negócio aí Anel divulga ranking de continuidade do fornecimento de energia elétrica Concessionárias de grande porte O que é isso aqui? Quanto menor o DGC Melhor a avaliação da empresa Cadê a CEMIG? Caralho, a CEMIG tá lá no fundo Tá porra Não, mano Eu como sócio da CEMIG Acho que isso aqui é um absurdo, tá Por isso que eu cheguei, mano No quadro de administração aí da CEMIG, tá Pra fazer agora o jogo virar Por isso que eu Por isso que eu virei sócio, mano Pra botar a organização aí, mano Ordem nessa zona Caralho, mano Nossa, né Tá muito ruim Caralho, mas o de Goiás Tipo assim Esse C E E E E o Equatorial Goiás Tá tipo assim Disparado muito ruim Que que é isso? Tá louco Nem os gatos da Light tá caindo Como que o RJ tá dando só na frente Ah, mas tá ligado, né, mano Energia caiu É pipoco nos malucos, é Aí funciona bem, é Lógico Tá louco Como não, né Aqui os carinha chegam pra arrumar a rede E eles até gostam, mano De chegar pra arrumar a rede elétrica Os caras oferecem café assim Oferecem lá já um pãozinho de queijo Eles até gostam de vir aqui arrumar, mano Mas pra cobrar eles são bons O CEEE é no Rio Grande do Sul Pode clir Ó, não tava saindo Agora sim Inclusive Vou colocar mais um daqui Aqui se não vir pra arrumar Vão buscar na pista Só sai quando arrumar Pode clir Z4 aqui Aliás, é triste Quantos andares dá pra fazer É mais, né Cinco Ó, o nome do jogo Cara, o nome do jogo Sempre fica aí embaixo Do título da live Tá, só pra avisar Mas esse aqui é o Dyson Sphere Program Programa Sphere de Dyson A Energiza Rondônia nem apareceu De tão ruim nesse ranking Ela deve tá aqui, pô Pacto Energia PR Décimo sexto lugar Ela nunca forneceu energia, né Ela não atualizou junto a anel A classificação em 9 mil Caralho Até desistiu Tá, vamos ver se agora eu vou conseguir fazer todas as pesquisas, né Ó, uma já foi feita Agora vai vir essa aqui Essa daqui Que vai ser meio bucha Cara, agora na verdade Eu tava precisando de fazer O transporte interplanetário, né Preciso de fazer as naves zona interplanetária Como é que eu faço? É isso aqui mesmo A gente vai fazer os interstellar vessels Pra fazer eles Eu preciso de um item ali Que eu não tenho, mano É a liga de titânio Ixi 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 Essa liga de titânio Aço titânio e Aço sufúrio Agora aqui energiza quando com o treco no poste Pra cortar a energia sem precisar de ter uma equipe em casa Caralho As distribuidoras Amazonas Energia, CEA, Equatorial, Alagoas, Equatorial, Piauí Energiza, Acre, Energiza, Rondônia, Roraima, Energia Foram excluídas excepcionalmente do ranking Porque estiveram recentemente sob regime de designação Com limites de indicadores flexibilizados Caralho Tá, vamos ver como é que eu vou fazer isso daí, mano Pra fazer qualquer coisa agora, velho Eu vou precisar de drones, tá ligado? Eu vou ter que fazer uma fabricazinha de drones, mano Tem jeito não Nehihiro, leirones Vamos usar o meu Meu main buzz aqui Vamos ver como é que eu vou fazer isso daí, mano Safe O marulhinho de mobilete dos drones vai cantar Olha só que bonitinho Eles no ar voando, coisa linda Tá, cadê a calculadora? Não, não precisa de tanto, né? Um drone, eu vou fazer o que? 90? Acho que 45 drones por minuto Tá ótimo, tá passando de bom Tá de 28 fábricas Na verdade, ó, processador eu já tenho Isso aqui eu já tenho Eu não tenho motor Então são 8 fábricas de motores Mais 4 a 12 fábricas 12 fábricas que eu preciso Olha só Trinta e sete? Não, tô de boa Então primeiro vamos fazer isso aqui Eu preciso de 8 fábricas Que vai usar Pobre aço Vai até que hora que a live hoje pretende jogar mais algum jogo? Não, 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 não Hoje a live vai até umas 6 e meia por aí Ou 7 horas, vamos ver Essa parte aqui também Fazer a fábrica aqui, ó São 8, né? 1, 2, 3, 4 4 aqui Depois o copinho faz mais 4 Um treco pra cortar a energia sem precisar estar lá O povo já tá falando que tem como fazer gatos Porque esse treco, além de cortar Sem precisar, aí detecta Se tem gato na unidade Cara, se você for pensar Bem Meio que é possível fazer isso mesmo, né Tipo assim, se eles colocassem Algum aparelho que detecta A A distribuição na rede, por exemplo Um transformador Do quarteirão, tá ligado Ou alguma coisa Do tipo assim, que não seja no padrão Tá, vão ser duas linhas Aqui Aí aqui a gente vai ter os Motores saindo Aí aqui a gente faz mais Esse é meu patrão Mas a gente já não dá certo O pessoal da Light mesmo que faz os gatos É, aí não tem jeito Vai procurar o ligado pelos 11 meses Tamo junto Meu filho Um tiro Não tem jeito Mas tem jeito Mas tem jeito Fim Mas tem jeito Tem jeito No Tem jeito Então Pasco Bir Agora é cobre Que calor dos infernos que tá fazendo Meu amigo, quantos graus Na moral, tá insalubre 31 31 Tá louco Prontinho Liga o ar, que ar mano Porra, seria maravilhoso Meu amigo, se eu tivesse ar condicionado Eu não estaria reclamando a hora nenhuma do calor Como é que vai cobrar energia Vai invadir a favela É meu amigo, não tenho o que fazer Agora são quatro fábricas Pra fazer é ferro, motor e processador Tudo muito simples Motor vem aqui O ferro entra aqui E agora eu preciso do processador Que tá aqui E agora eu preciso do Toda vez que você Lê alguma palavra Perda não técnica Igual a gato 120% da energia é furtada Como assim Isso aqui é sobre o roubo de energia Que diabo tá acontecendo no Amazonas Calma aí Eles roubam mais energia do que Produz do sistema? Como assim? Que porra é assim? Filosofia. Filosofia. Just me divinity. Relax. Take your time. Take your time. Take your time. Take your time. Clip. 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 Dance! Pronto, agora eu tenho uma linha de produção de drones. Isso já leva a gente pra outro patamar. Agora eu posso ficar fazendo linhas internas de drone, né? Pra ficar distribuindo. Agora a minha fábrica vai deixar de depender do main bus. Vai começar a ser modular. Olha só, filho. Tá faltando... Tá faltando o grafite? Mas que porra é essa? Grafite tem, mano. Oxi. Aqui. Pronto. Agora sim. Vou aumentar aqui também minha produção. Muito frinchinha. Pronto. 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 o resto. Agora sim, ó. Agora lotou. Ixi, não. Vou ter que melhorar o esquema. A esteira tá lotada. A esteira que tá azicando. Esteira aqui. Pronto. Agora sim. Quanta energia nesta usão? Deixa eu ver aqui. É? Cara, o consumo sumiu pra 270. Aí é foda, hein? Deixa eu ver esse negócio aí, mano. Deixa o jogo rodando. Perdas de energia. Deixa eu ver. Caralho, perda real não técnica. Mano, mas como é que você perde 120% mano, num gato? Mano, mas como é que você perde 120% perda regulatória é quando a perda é repassada ao consumidor? Ah, pode crer. Então, tipo assim... É quando eles meio que acham o gato? Quando eles repassam o valor de alguma forma? Se teu vizinho tem gato, quem paga é tu? É a Light, ó. 39.89. Caralho, a Semig nem aparece, mano. Pô, a Semig aqui em Minas não tem gato não, cara, hein? Se bem que eu nunca nunca fiquei sabendo de casos de gato aqui mesmo, não, viu? A Enel RJ A Enel RJ tem bem menos bem menos gato do que a Light, né, mano? Qual que é a diferença das duas? As duas atendem os mesmos locais? Mas a perda é real, é um negócio bizarro. Ah, você tá doido. Opa, geração de fusão nuclear, hein? Aqui eu vi vantagem, mas eu tô precisando mesmo de upgrade, mano. Necessito de upgrades. Quero fazer o piguijinho no robôzinho. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu preciso de fazer a nave interstellar, exatamente. Essa aqui, ó, pra gente poder trazer o titânio de lá direto pra cá sem precisar de ficar indo lá manualmente. Certo? Aí eu vou precisar daquela liga super potente lá. E... No caso, eu vou precisar de algumas coisas que eu não tenho à minha disposição. Eu ainda tenho tudo à disposição, né? Só não tenho aço e aço e aço sulfúrico. Mas nós vai arrumar. Eu vou aproveitar que eu tenho esse bagulho de titânio aqui, ó. Eu vou meter uma fábrica aqui. Aí que tá, mano. Quanto de tit... Quanto desse negócio eu quero fazer? Vou pegar aqui na... Quero fazer pelo menos 180 itens. Nove fornos? Então eu faço dez. Ou oito. Vou fazer mais. Aqui no condomínio todo mês tem operação pra pegar gato Bom, em condomínio, assim, deve ser foda esse esquema, né? Porque é mais difícil de controlar, de fato Gol do Nova Iguaçu sobre o Vasco, ah, não Ah, não Oh, que noob Fortalece a mandinga aí, mano Tá de brincadeira Aparentemente o buraco do Amazonas Energy é muito mais embaixo do que eu achava Os caras tem uma dívida de 10 bilhões de reais com a Eletrobras Eita porra Ué, mas como é que os caras estão sobrevivendo? Como é que eles estão de pé? Vai rolar Dragon's Dogma 2? Eu acho que eu não vou jogar, não, mano É um RPG, né? De início eu pensei que era um Souls-like, a galera me corrigiu, falou que era um RPG mesmo Mas eu não devo jogar, não Se eu jogar, vai sim, não Ah Ah Em 2017 rolou a privatização das distribuidoras de energia com péssimos problemas de indivíduos Amazônas, Boa Vista Amazônas, Boa Vista Coraima, Ceau, Alagoas, Cepisa, Piauí, Ceron, Rondônia e Eletroac Pois é, muito estranho, né? Ter esses interessados no negócio aí E aí, tipo Que aí, os caras herdou, a dívida aumentou ela e ficou por isso mesmo? Se tem promessa de perdão, eles tem que ter alguma coisa, né? E aí E aí E aí Vou colocar 5 aqui 5 aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá louco Tá desconfortável Ah é, ô Galilei Sobre as dicas aí que você perguntou Você falou dicas e tudo mais Cara, se você já conversou realmente Muito bem com essa pessoa Você primeiramente já sabe que ela existe Ponto muito importante Quando você conhece alguma pessoa na internet É saber que ela existe de verdade Não sei se você sabe, tá? Se você não sabe, fique sabendo Tem que saber que ela existe, tá? Se ela de fato existe E você trocou ideia, viu? Qualquer os assuntos interessantes ali Tudo mais E viu que vocês dão certo Cara, nem tem muito segredo, mano É literalmente você ser você mesmo E é isso daí Cara, vai dar tudo bem, mano Se for pra dar boa, vai dar boa Se não for você Tem muita gente que fica Ah, meu Deus É o meu primeiro encontro com a pessoa E, nossa, eu tenho que ser O cara mais foda do mundo Não Não tem, cara Na verdade, você tem que ser o seu mesmo Porque se for pra dar certo Vai dar certo Se você for fingir uma pessoa Que você não é Depois Numa hora a realidade cai, né? E aí, tipo assim Vai dar errado De um jeito Então, no final das contas, meu amigo E marque um lugar público e seguro Exatamente Parece minha mãe dando dica Muito obrigado Foi mal, né, meu amigo? Foi mal, né? É porque eu sou um idoso, né, Galil? Eu sou um cara responsável Eu tenho um juízo Ouça o que sua mãe fala pra você, tá? Inclusive Ouça Ouça Num bom sentido Então tá bom Aqui na minha cidade Tá chovendo desde manhã Tá uns 18 graus agora Mano, manda isso pra cá, velho Porra, tá foda, mano Aqui tá tenso, velho Nossa, tá muito calor, velho Tá, tipo, 30 graus, 31 Mas a sensação térmica, meu amigo Tá foda E eu olho pro céu Eu não vejo uma nuvem Ou seja, nem vai chover, mano Tá tenso Tá, cara Agora a gente já tem a linha de produção bonitinha aqui Já de vigas reforçadas Depois que eu fizer essas vigas reforçadas aí, mano Eu consigo fazer muito fácil As naves, né Interestelar Aí a gente já começa a fazer toda a paradinha Muito bom Vamos lá, mano Vamos lá buscar um bocado de titânio Fazer essas naves Eu já vou, inclusive, levar um Ah, na verdade tem uma coisa Vou fazer Tem que colocar um drone E Preciso de Criar uma fonte de ácido Nice Muito bom Agora eu Vou lá Vou buscar os titânio Esse é o home planet Sim, sim Só que pra isso Eu já vou levar aqui de uma vez pra gente O... Ih, eu preciso do... Ah... Eu preciso do interestelar, né Ah, não vai dar pra fazer não Eu preciso do titânio de todo jeito Na verdade mesmo Eu provavelmente vou substituir esse hub planetário Por um interplanetário, tá ligado? Depois a gente vai fazer o coletor orbital ali E conseguir... Hidrogênio infinito também Se esses dois ficou mais level Ou ainda tá precisando do PC da NASA Ainda precisa de um PC da NASA, mano Não tá mais leve, não Tipo assim, graficamente falando Sim, o jogo ficou um pouco mais leve desde o lançamento Mas já deve ter uns dois meses mais ou menos Que o jogo não tem nenhuma melhoria significativa Sim, o jogo não tem nenhum Acabei de chegar na prova de concurso Iiiiii... Olha o que Zai se quer no mar Meu pai sempre me disse pra criar juízo Mas como é que eu vou fazer isso? Nem sei o que é ou é eles comem Criar ju... Criar juízo? Mas como é que eu não vou fazer isso? Nem sei o que eles comem E isso, cara? Obrigado aí pros três Tamo junto, tá? Nem a NASA roda aquela pedra Mano Seed Skylines é bizarro Bizarro Ai, Kizar O Galilio falou que vai encontrar com um cara que tem 2,14 de altura, mano Não é o C não, né? Não é o C não, né, mano? Só tem aspirante a funça nessa merda É os vagabundos do chat, né? Ai, o Kizar de Ramos, mano O dia inteiro aí moderando o chat na Twitch Tem que ser moderador, né? Alguns já nem são aspirantes Pois é Existe uma boa parcela Que já sonha Que já tô na teta Aí, ó O Lua Felipe Francisco Que é um Aí, né, Felipe Francisco Cadê, mano? Cadê o seu sub? Eu tô vendo isso daí, né? Já garantiu sua vagazinha na teta Mas tá aí sim sub, né? Ah, tem que fazer minha restituição do imposto aí, mano Tá ligado, né? Funça nessa live Tem que dar sub É Insta Essa live aqui tá igual Um departamento de cultura De uma cidade de porte médio Bem específico isso Não, eu devia ter deixado mais coisa lá, mano Vem trazendo de tudo, velho E mole Tá bom Cara, tem um carregador de robô aqui? Não tenho, né? Não tem, não Esperar um bocado pro meu cara conseguir energia então pra ir Era uma prova de concurso de ensino médio da Emater Tem que distribuir a mamada, senão não tem jeito Tem que distribuir a mamada, né, Tzar Disse Tzar Tem que distribuir a mamada, não tem jeito Empresa de assistência técnica e rural Pode ter, é, então ainda bem aqui na sua área, né? Acho que agora já tava aí Com cara, tá. . 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 Três conversas ao mesmo tempo, sexo, jogo e concurso. Hoje tivemos as eleições na Federação da Rússia, onde o candidato Vladimir Putin venceu com uma vitória apertada de mais de 87% dos votos. Qual a sua opinião? Sim. É muito fácil ganhar uma eleição, né, galera? Pô, mano. Na verdade, não. Fácil, não. Fácil mesmo, aliás, difícil, na verdade, é você ganhar uma eleição e tudo acontecer pra que você ganhe ela, assim, por coincidência. Né? Às vezes, tipo assim, as pessoas começam a tropeçar ali na véspera da eleição, cair das janelas, comer coisa envenenada. Aí é foda, né, mano? Aí não tem muito o que fazer, né? Você mora no térreo? Moro, mano. Graças a Deus, velho. Não tem como, não. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Maior, tem escada aqui, mano. Você acredita? Tem escada, mano. Tem escada, mano. Muito triste quando o Polônio spawna no chá dos opositores. Realmente, muito triste. É foda quando isso acontece. É um bug, né? Vamos arrumar isso aí. É foda. Cata, Star Citizen. Mano, Star Citizen é o maior... Cara, Star Citizen é o maior golpe que eles já aplicaram nessa internet, mano. Star Citizen é o puro suco do golpe, mano. Ah, que parou. Ah, tá sem você sempre. Poder escorregar no banheiro e bater a cabeça no vaso 15 vezes, é, mano. É foda, né? Ah, acontece também, mano. Às vezes você tá lá de boa, aí você tenta levantar, cai, tenta levantar, cai, tenta levantar, cai. Aí você vai caindo, né, mano? O Vasco perdeu. É, mano. O Knup até sumiu do chat, velho. Ele já sabia o que esperava. E aí E aí E aí Dance! Everybody dance! Alexei Navalny, lá na prisão que morreu de forma súbita e inesperada, o cacetete de todos os guardas da prisão saiu do Coldry por vontade própria. E quebraram ele na porrada, sozinho. Pode acontecer com qualquer um. Pois é, é um evento raro, mas está sempre acontecendo. Nas vésperas das eleições costuma acontecer muito. Esse fato, mano. Essa atrocidade. Atrocidade não. Esse evento fatídico. Ai, meu Deus. É foda-se. Uma tragédia. Realmente. Devemos concordar. A cabeça dele bateu nos cacetetes dos guardas. Foi tudo ele que fez. Eu também acho. Papá é bonito. O per o cacetete todo. É prima.